Olha, eu tô aqui com a Rose, uma simpatia, sempre alegre, pra mostrar pra você que o Rose Caveleireiros é um lugar muito especial. E sensão da casa, né? Você entra, toma um cafezinho, olha, deixa os seus cabelos nas mãos de grandes profissionais que fazem aquele corte bem feito, uma escova como ninguém. Eu tô aqui, olha, só paqueirando a escova que você tá fazendo nesse cabelo. Olha, gente, que coisa! É assim, elas realmente capricham, né? Tem um cantinho da noiva lá em cima que é um arraso. Aliás, você tá vendo mais e mais isso aí no seu vídeo, com bronzeamento, cantinho da noiva com hidromatagem, limpeza de pele, tudo pra você se cuidar. Vem pra cá porque vale a pena, tenho certeza que você vai sair daqui uma noiva linda e feliz, que é o mais importante. Olha, gente, esse mês, o mês inteiro, até o dia 18 de outubro, você vindo ao Rose Caveleireiros fazendo qualquer, qualquer um serviço. Pode ser um pé, uma mão, um cabelo, um corte, você tem uma hidratação gratuita. Isso é bom demais, né? Hidratação pra deixar o cabelo bem preparado. Agora tá chegando o verão, tem que fazer. Olha, o segredo de manter o cabelo bonito, com brilho, é a hidratação. Ela tá dando de graça, você quer coisa melhor? Mostra mais, eu tenho certeza que todo mundo que vem aqui fica realmente satisfeito e vai gostar. Quem vem ao Rose Caveleireiros, volta, vira cliente, porque esse lugar é uma paixão. Você tá boa? Você faz os cabelos aqui? Com certeza. Que joia, e aí? Ela me convenceu pra tocar o cabelo e eu gostei, tá bem curtindo. Ficou bonita. Gente, é diferente, gostei. Você indica pra todas as suas amigas? Com certeza. E com o maior prazer, né? E com o artista, gente, eu tenho que prestigiar bastante a Rose. Que joia. Eu tenho certeza que você vai gostar, aproveite, ó, de segunda a sábado, não fecha nunca, só domingo, tá? Das nove da manhã até às oito da noite, a Martins Fontes, 256. Bela Vista, e os telefones? 259-5837. Ou? 605-75-61. Ó, você tá sempre super simpática, é um bala astral. Parabéns. Bem, você vai adorar. Passa um pouquinho. Bem. Bem.